Aos da Amnistia Internacional, publicados no relatório anual, revelam que mais de 30 mil albinos foram discriminados e marginalizados em Moçambique. Nalguns casos, chegaram a ser raptados para fins obscuros. As principais preocupações dos albinos de Moçambique são, primeiro, a parte dos analfabetos que pensam que os albinos são diamantes, são ouros, esses que andam a manipular a vida dos albinos mortalmente, achando que é solução. Uma das causas que está por detrás do recrudescimento da matança dos albinos está muito associada à questão do obscurantismo ou das práticas mágicas. A crença de que eles poderão dar algum poderio econômico aos indivíduos que têm as suas orçadas. Fernando Mate, presidente da Ametramo, confirma os raptos de albinos, mas distancia-se desta prática. A Ametramo normalmente responde na parte da tradição. Então, na parte da tradição, a Ametramo responde no sentido de mitigar, com que, pronto, não se alastre esta desinformação, que ao mesmo tempo já criou vários problemas. E a verdade é que umas outras pessoas acabaram se envolvendo em crimes de, ao mesmo tempo, matar o albino, olhando no albino como um indivíduo que pode... Dada esta situação, os albinos clamam por maior envolvimento da sociedade no combate à discriminação desta camada social. Primeiro, a inclusão social tem que ser feita em torno de se saber que nós também precisamos trabalhar, precisamos viver, ter família. E precisamos também da escola, acesso à escola, à educação. Não temos esse acesso à educação, infelizmente. Então, esse é o nosso maior problema atual, que é a escola, a medicação e apoio na área da visão e emprego. Não temos emprego. Há várias pessoas formadas com albinismo, mas não são aceitas nos locais de emprego. O sociólogo Costa Ivo avança algumas consequências da marginalização dos albinos na sociedade. Primeiro, para os próprios albinos, cria uma espécie de redução da autoestima e da sua afirmação enquanto sujeitos úteis à própria sociedade. E para a sociedade, cria uma espécie de desestruturação, desestruturação social. A África é o continente que mais casos de albinismo registra e com elevado índice de estigma. E para a sociedade, cria uma espécie de desestruturação social. E para a sociedade, cria uma espécie de desestruturação social. E para a sociedade, cria uma espécie de desestruturação social.